Namastê! Olá pessoal, nós temos uma surpresa aqui no canal Integra, nós temos uma nova sessão sobre Yoga, que também é uma prática integrativa e complementar. Eu, Camila Capel Gudinho, serei a professora de vocês e nós vamos trazer aqui no canal práticas, uma vez por mês, se liga, a gente vai mandar todas as divulgações pelos meios, pelas mídias e nós temos toda segunda-feira agora as pílulas do Yoga. Pílulas do Yoga é um projeto que traz para vocês um pouquinho do Yoga toda segunda-feira, um pouquinho sobre a prática, respirações, os mantras, os asanas, como é que eu posso trazer para o meu dia a dia tudo isso, um pouquinho da sabedoria, do conhecimento, desse despertar, que tem milhares de anos e que até hoje nos traz esse olhar para dentro, a percepção de si, como eu estou e como eu posso me expressar aqui neste momento, nessa nossa vida, na melhor maneira possível, né? Viver bem, trazer essa qualidade de vida, esse bem-estar. Então, as pílulas do Yoga é um pouquinho toda segunda-feira, para a gente praticar junto e você levar para a sua semana, né? Gratidão a todos, a gente se vê aqui no canal. Namastê. Um.